Olá, aqui é o Rodrigo Langean da Bíblia de Cícero Estrutivo e hoje eu estou aqui para comentar uma dúvida muito comum dos meus atletas. Depois que passar a prova-alvo dos atletas, a primeira pergunta que o pessoal me faz, pensando em melhorar na próxima temporada é e aí para o próximo ano, como é que eu vou focar meu treino? Eu vou focar nos meus pontos fortes ou eu devo focar nos meus pontos fracos? E aí, eu acho sempre que focar nos pontos fortes é importante, mas o que vai fazer realmente a diferença é você tentar crescer nos seus pontos fracos e sanar as lacunas que você tem na sua modalidade. Então, o caminho é você tentar manter as suas características, os seus pontos fortes na modalidade, no caso de um atleta de uma modalidade só, um ciclista, um corredor, talvez o final de prova, o sprint ou a capacidade de subir bem seja o seu ponto forte e aí a ideia é manter o ponto forte, fazer um trabalho onde a gente consiga manter essa característica, que você não perca essa característica, mas que a gente consiga subir os seus pontos fracos. Outro ponto a ser considerado é se esse ponto fraco é seu limitante. Já vou dar um exemplo. Então, vamos dar um exemplo no caso de um ciclista, tá? Imagina que eu fosse um ciclista e aí eu tenho facilidade, sou muito bom de subida, mas eu não tenho um passo muito bom no plano e eu também não sou bom de sprint. Na hora de escolher a prova, é importante que eu escolha uma prova, se você está pensando em um bom resultado, então na hora de escolher a sua prova, é importante escolher a prova que vá de encontro aos seus pontos fortes. Então, se eu não sou bom de plano, eu não devo escolher uma prova plana, eu vou me dar melhor em uma prova onde tenha bastante subida, já que eu sou bom de subida. Com esses pontos fracos mencionados aí, então, imagina que eu não tivesse escolha, tá? Quando eu posso escolher a prova, é claro que eu vou sempre tentar escolher uma prova que vá de encontro aos meus pontos fortes e que me favoreça. Mas no caso de um campeonato nacional, um campeonato mundial, onde eu classifico e eu tenho que correr um determinado percurso que às vezes não me favorece. Então, nesse caso, eu vou tentar treinar e melhorar o máximo possível os meus pontos fracos, que são limitantes na prova. O que é um ponto fraco que é o limitante na prova? Então, imagina que eu sou um ciclista e vou fazer uma prova de contra-relógio plano, né? Eu sou muito bom de subida, não sou bom de plano. Então, nesse caso, eu vou tentar focar o máximo possível e trazer e melhorar esse lado meu que não é tão desenvolvido, que é a minha capacidade de segurar um passo forte no plano. No caso de um contra-relógio, o sprint, que é outro ponto fraco meu, não é um fator limitante. No contra-relógio, eu não vou precisar dar um sprint. Então, nesse caso, o sprint é um ponto fraco meu, mas é um ponto que, para o tipo de prova que eu vou fazer, não é um fator limitante. Então, eu não vou treinar um sprint nesse caso, porque ele não vai contribuir de uma forma significativa para a minha melhora, tá? Então, fica a dica aí na hora de você pensar e escolher o que trabalhar na temporada seguinte. No caso de um atleta muito esporte, como os corredores de aventura, os triatletas, todo mundo tem uma modalidade em que é mais fraca. Nesse caso, também é importante, na hora de escolher a sua prova, tentar escolher uma prova que favoreça os seus pontos fortes. De novo, se você vai participar de um campeonato que só tem aquele percurso, que às vezes não é, não tão te favorece, não te favorece tanto, então é importante você pensar nos seus pontos, na tua modalidade fraca, mas pensar em quais desses pontos da tua modalidade são limitantes. Então, eu vou dar o exemplo do triatleta aqui que, de repente, nada mal. Tem atletas que nadam mal, então na hora de escolher a prova, se você puder escolher, tenta escolher provas que tenham ou a natação mais curta ou que tenham uma natação mais fácil. Então, por exemplo, tem o GP Extreme em São Carlos, que é um formato de 1110. A natação tem uma influência desse tamanhinho aqui, no geral da prova. Mas, se você não puder escolher, realmente for fazer uma prova onde a natação não te favoreça, é importante pensar nos seus fatores limitantes. Então, você não tem uma boa natação, mas por que você não nada bem? Tem gente que nada muito bem na piscina e, na hora que chega em águas abertas, não consegue repetir o mesmo resultado. E, de repente, o que está faltando para essa pessoa não é nem o treinamento em si, o condicionamento físico em si, mas essa pessoa não sabe nadar em águas abertas, não sabe adaptar o estilo para águas abertas ou não tem uma boa orientação. Então, essa pessoa nada forte, mas nada 150 metros a mais no final do percurso porque não soube fazer uma boa navegação. E a mesma coisa na corrida. De repente, você não é um corredor, não é um dos melhores corredores, mas em algumas situações você se destaca. Então, ou nas provas longas você consegue correr um pouco melhor, você não tem tanta velocidade, mas consegue segurar um bom ritmo. Ou, ao contrário, você não tem resistência para segurar um ritmo durante uma prova longa, mas em uma prova de 5, 10 quilômetros você consegue correr forte, sofrer e ainda fazer um tempo razoável que isso não vai contribuir de forma negativa para a sua performance. Então, fica a dica aí. Por acaso você está vendo esse vídeo fora do site da Viva, procura o site da Viva porque toda a discussão, todas as novidades são lançadas primeiro lá. Então, entre em www.vivaacessoria.com Tchau. 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 Tchau.